Carro Mendes, agora aqui no bairro Inigú, porque eu estou no Automóveis Binário, quer trocar de carro e quer uma grande oferta, então vem pra cá, vem pra Automóveis Binário, que preparou uma semana com ofertas incríveis, Pátio tá cheio, bom dia alemão! Bom dia Fábio, com certeza, estamos com 4 ofertas pra você nesse domingo, inclusive o cliente pode escolher tanque cheio, transferência ou um jantar ou almoço para o casal. Muito bem, vale a pena, vem pra cá, olha só a primeira oferta, eu tenho pra você aqui no Automóveis Binário, este Peugeot 308, este é motor 1.6 THP, o N2015 tá lindo, com teto panorâmico, câmbio automático, bancos em couro, tabela 60.900, aqui 55.000. É 5.000 reais de desconto, mais uma super oferta, Toigota Corolla XEI 1.8, este é um 2010, câmbio automático, bancos em couro, dá uma boneca, vem a ver aqui no Automóveis Binário, de 44.900 por 39.900, é 5.000 reais de desconto, manda mensagem agora pelo WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entra em contato agora com a equipe de vendas do Automóveis Binário, que traz mais uma super oferta, C3C4, este é um GLX, câmbio automático, o N2011, tá todo revisado, vai com chave reserva, manual do proprietário, de 29.900 por 26.900, é 3.000 reais de desconto. Agora para fechar as ofertas do Automóveis Binário, aqui no bairro Iriniu, nós preparamos para você, este C3C4, o Gran Picasso, é o carro para a família, o N2009, capacidade para 7 lugares, com teto panorâmico, é um luxo, vale a pena vir conferir, de 35.900 por 29.900, eu disse, 29.900, é 6.000 reais de desconto. Então você quer trocar de carro, está procurando uma grande oferta? Vem para cá, vem para o Automóveis Binário, porque o Automóveis Binário tem as melhores ofertas, esperando por você!